Tem o céu que as luzes e as boas do céu E a terra se orará ao amor E de mim o Deus salvador E a terra se orará ao amor 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 E de mim o Deus salvador E a terra se orará ao amor E a terra se orará ao amor A que chega a nossa mão, vem lá, Jesus, a que chega a nossa mão. E o que é essa de pé, a gente a dar o louco, a quem vai, Jesus, a nossa mão. E o que é essa de pé, a gente a dar o louco, a gente a dar o louco, a gente a dar o louco. E o que é essa de pé, a gente a dar o louco, a gente a dar o louco. E o que é essa de pé, a gente a dar o louco, a gente a dar o louco. E o que é essa de pé, a gente a dar o louco. E o que é essa de pé, a gente a dar o louco. E o que é essa de pé, a gente a dar o louco. E o que é essa de pé, a gente a dar o louco. E o que é essa de pé, a gente a dar o louco. Quando vem o Oriente, vem lá, Jesus, quando vem o Oriente. Quando vem Nossa Senhora, viajarão pra Belém, vem lá, Jesus, viajarão pra Belém. Viva Santo Rei! Em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Pai. Em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Pai. Em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Pai. Em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Pai.